Deixa eu dar aqui Olha, a Iva já ta cantando aquele cola ali que é o papai do Iva, né? A Iva ta vendo que... Iva, eu quero dar pra ver isso Bom dia, bom dia, bom dia! É, sério, inconfundível esse bom dia, bom dia da Iva Iva, não quero dizer agora, né? Você tem sempre muita mensagem, faz um papai legal Ela tem nas redes sociais, na rádio Agora no programa, né? Simplesmente... Simplesmente... É que você não tivesse que ser uma mensagem pra casa, né? Pra encerrar com chato de olho E aí, isso aí vai acontecer Você acha que a nossa preocupação? A ação... 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 Obrigada. Então, eu sei que tem toda essa magia do Natal, todos os símbolos do Natal. Mais do que isso, a gente precisa entender que o Natal somos nós. Precisamos renascer todos os dias. E que a nossa vida seja um espelho que a gente possa refletir a luz de Deus. E aí, Natal é você quando se dispõe todos os dias a renascer e deixar que Deus penetre a sua alma. O primeiro de Natal é você, quando com sua força resiste aos ventos e às dificuldades da vida. Você é a decoração de Natal, quando suas virtudes são cores que enfeitam sua vida. Você é o sino de Natal, quando chama, congrega e lua. Você é a luz do Natal, quando com sua vida de bondade, paciência, alegria e generosidade, você consegue ser a luz, cara, para tantas injustas. Você é o anjo do Natal, quando consegue entoar e cantar sua mensagem de paz, justiça e amor. Você é a estrela guia do Natal, é você quando consegue levar alguém ao encontro de Deus. E você será os reis magos quando conseguir dar de presente o melhor de si, indistintamente, a todos. A música de Natal é você, quando consegue também o seu amor viver. O presente de Natal é você, quando consegue comportar-se como o verdadeiro amigo e irmão de qualquer ser humano. O cartão de Natal é você, quando a bondade está escrita no gesto de amor de suas mãos. Você será o esforço de feliz Natal, quando perdoar e estabelecer de novo a paz, mesmo a custa do seu próprio sacrifício. Você é a ceia de Natal, quando sacia de pão e esperança, qualquer carente ao seu mar. Você é a noite de Natal, quando consciente, humilde, longe de ruídos e de grandes celebrações. Em silêncio, recebe Jesus, salvador. Eu desejo a todos um feliz Natal, que nós possamos fazer, como eu disse aqui. Você é a Natal, quando funciona, repartir a pátria virtual, no barro de vida, repetir a pátria de Deus. Parabéns! Obrigado!